Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Cois, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série do Rock Paladino em Baldur's Gate 3, espero que vocês não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo. Agora vamos lá, estamos chegando nos momentos finais, nos episódios finais de nossa série, eu acredito que a gente deva chegar aí, mas não sei, eu não vou chutar porque talvez eu comece a fazer uns episódios um pouco maiores, mais compridos, e aí, bom, cadê, 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 nós vamos vingar os afogados, mostrar no mapa, a gente vai vir para cá, para arremessa a Flynn. E aí, qual é o lance daqui desse lugar? Porque aqui a gente resolve duas quests, vingos afogados e a quest do Grand Duke, e do Lambda Sem Fronteiras, então assim, a gente vai resgatar o The Raven Gar, vai finalizar a quest do Will, e ainda vai fazer a quest do vingos afogados, e acredito eu que, na sequência... Qual o problema com a umbrão? É dor de barriga, velho. É dor de barriga, não é umbrão? Eita, você está contorcendo toda. Olha lá, olha lá, olha lá. Está prendendo... Isso aí está prendendo, meu irmão. Com toda a energia que possui no corpo dela, ela está segurando a onda ali, velho. Vamos lá. Vamos começar a resolver essa quest, vamos salvar o Ulder e Raven Gar, ou não. A ideia é essa, pelo menos. E vamos vingar os afogados. Eu acredito que fazendo todo esse processo, a gente consiga de alguma forma entrar, ou achar um caminho para entrar na... Um redor. Estou na fundição da Vigília ali. O que fazer? Você nunca trabalha com os ricos antes? Mas todos os que nos conhecem, eles recebem um cacete. Vê? Eles estão lá no escuro, indo para o seu negócio. Ou vamos nos encontrar mais tarde. É paz, não é? É paz para eles. A confraria. Lançar a Sociedade de Brilhantes. O problema é que quando a gente entra no lugar, conversa com alguém, bloqueia 234 milhões de missões. Doutor. Bem conhecido. Eu sou a Sociedade que é o principal experto na minha telepathy com a telepathy. Mas eu tive que desligar os meus experimentos. Eles foram fora de espores, você vê? Eu amo eles. Esses espores micrônicos não se sentem bem certo sem eles. Provavelmente eu não deveria ter inhalado eles todos tão rapidamente. É? É a droguinha. O cara passou. Perdi, na verdade, vários testes de percepção. Uma pena. Ah, uma droguinha. Você se encontra no cradelo de todos os conhecimentos relacionados com o Underdark. A Sociedade de Brilhantes. Diga-me. O que a Sociedade pode fazer para você? Ah, eu gostaria de virar membro. Encontrei dois dos seus pesquisadores em Ombra Eterna. Furg e... Omerlum. Ah, ah, eu lembro disso. Uma maravilha parceria de pesquisa. Eu tenho certeza que você vai concordar. Eles estão na rua, se você deseja compartilhar qualquer teórias com eles. A Sociedade de Iluminação parece uma biblioteca para mim. Beleza. Tá na casa vizinha de onde a gente precisa ir, na real. Ah, e os caras que eu conheci lá. É um... Um... Meio Orc. É um... Um... Não é um Meio Orc, não, cara. Thugbear. Thugbear inteligente. Esse outro... Não lembro. Quase lá. Cadê o... Cadê o... Omerlum? Que é o... Omerlum, ele é um... É... Ele é um devorador de mentes. No campo, procurando mais sujeitos para estudar. Mas, ele foi embora por mais tempo do que eu antecipa. Depois de observar a natureza da sua stessa Tadpole, nós sentimos que era bom reportar de volta à sociedade. Omerlum foi para a cidade para procurar mais infecções como a sua. Mas, eu não ouviu nada desde... Eu admito, eu estou um pouco preocupado. Nós, normalmente, estamos esticulados por... Updating um outro sobre o nosso progresso. Olha a questão aí. Omerlum foi o Orc. Não é hora para se preocupar e sim para agir. Vou lá e encontro seu amigo. Não é sacanagem. Eu vou encontrar o Omerlum. Para onde ele foi? Omerlum foi o que a resposta a esse riddle e levou uma conexão com o culto do Absolute. Eu tive a impressionante que estava tentando mantendo sua hipótese de mim, como mesmo que a teoria fosse o suficiente para me levar em perigão. Por que isso seria, eu só posso teorizar. Eu sou mais fora da minha área de expertise. Omerlum é, provavelmente, seguro e bem. e simplesmente absorvido em seu trabalho. Mas, isso seria colocar a minha mente a resta para confirmá-lo, se você aconteça ao seu caminho. Naturalmente, o Underdark nos ajudou com algum salvaço mais inusual. Omerlum é muito para manter uma inquirinha em mente. Busca. Um momento para a gente dar uma esvaziada na bag. Ahn... Negociar... Deixa eu ver. Tem marcado algumas coisas. Pérfluo. Equipamentos. Badaga, né? Badaga. Careta, não. Cartola de mago. Capéu inóbio. Tô leirando o cão. Cãozinho. Fale nada. Loot. Sandalhas casuais. Ok. Caralha. Alonga. Massa... Normal. Piodema. Ah, eu tô vendo até os itens de um Brauma aqui. Legal. Astara tem duas alaguinhas. A humildade. Vale prata. Bota de couro humano. Wilson. Por isso aqui. Afado que não serve pra nada. Queira. O livro. Coleção de... Importantes que eu não quero vender. Eu não tomei as poções da Tietel. E antes da gente terminar o jogo, eu vou tomar. Beleza. Coisas aqui. Variados. Ele ainda tem dinheiro? Tem. Por peso, né? Caraca. Para isso. Isso aqui é muito... Concha única, não. As conchas de Mariscas é muito... Divinity Original, sim. Beleza. Temos mais uma missão. Falamos com um Roby Goblin chamado Burg. Está com o Foraria da Sociedade. Seu companheiro Illithid. Home Elum. Está desaparecido. Concordamos em procurar, mas eu gostaria muito de saber onde começar. Apesar de ter suspeitas. Seu Stasis Tagpole é uma área mais curiosa de estudar. Eu vou ter muito a compartilhar com o Melo Amapolys. Seu retorno. Claro. Eu deveria voltar para minha pesquisa. Porra, mas ele deixou muito aberto, cara. Ficou muito, 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 muito aberto. Porta dupla. Nota de agradecimento, só vou ler, não vou roubar. Nossos estimados colegas da sociedade, seu convite para apresentar nosso trabalho na compraria foi recebido com muita satisfação. Enviaremos uma resposta completa assim que tiver contado o meu colega Omlum. Enquanto isso, por favor, considere essa nota como uma confirmação para eliminar de um agradecimento pelo seu interesse. Aguardo pela oportunidade de falarmos pessoalmente. Em breve, saudações cordiais. E o quarto de... é aqui, o quarto. Pode ser a colar. Pode ser que em meio às anotações do cara, eu consiga uma pista, entendeu? A pronunciação comum de espécie amostruosa. Ali, tem uma... origens do mal. Diabos, demônios, litígios, drows, githyankis. O que essas criaturas tem como sabedoria popular? Gere que é a quantidade de... que chamamos de mal. Mas, quão sábio isso é realmente? Afinal, logo abaixo da superfície, foram outros denominadores comuns. Talvez mais comum em experiência individual do que a vaga noção de mal. As páginas a seguir parecem detalhar vários argumentos sobre a origem do mal, tendo o sofrimento interacional dos deuses, as individualidades e o ambiente, mas não chega a uma única conclusão. Tá, vamos seguir nosso fluxo? Não vai conseguir ter nada daqui. Professor? Uma vez que eu publico meu papel, provando que são apenas infecções de hiênas que fazem os gnolls tão nervosos, eu seria famosa. É isso. É isso. Aqui embaixo tem o que? Refugiados. E... Refugiados. Mapa. Confraria. E vamos seguir nosso fluxo por enquanto. Caraca, o lugar na frente da sereia coroada, velho. E aí, citizen. I'm gonna call for a coffin cart. The Mermaid, for faithful readers, has the tackiest architecture, matched only in disappointment by its warbear print selection. Rocksflutter. Plunter. Problemas do dia-a-dia. Vendo. É reparado que chovia em Barro's Gate. Olhadinha aqui no cenário, pra ver se tem alguma coisa fora do comum, porque a gente tá pegando. Vive. O mapa deu uma... E eu não sei do que se trata. Vinhos afogados. Vinhos afogados. Resgate o Grand Duke. E apareceu um outro... Um outro Range. Viu. Tô doente, cara. Tô doente, cara. Oil. É nada. É óleo. É óleo. Algo que esforçou. É nada. Isso não é sangue. É óleo. Tem algo vazando. Mentira. Agora a hora temos um Sherlock aqui. Porta dupla de metal, segurando meu pé, refugiados. Bom, se a gente quiser, a gente pode entrar por essa porta dupla de metal. Dá um pouco de trabalho pra esse povo. Podemos subir e andar por esse telhado. Mas vamos utilizar a porta da frente. Somos pessoas civilizadas. Tive uma porta da frente, né? Porque eu não tô vendo. Remessa a Flynn. Ufa. Porta dupla de metal. Cara, tudo tá trancafiado. Está trancado, cara. Estranhamente trancado. Curioso. Deixa eu só terminar de olhar esse mapa que tá muito estranho porque tá... Tá com esse range aí. Eu não sei se é... Pra salvo. Ei, cara. Você looks pretty well geared up. Could you... Spare a healing potion? Hum... Parece ferido. Não. Eu não sei, mas eu esperto de ser, uma vez que os homens de Helbert Hunes se encontram comigo. Tão ricos que eles morreram em potes de ouro, ou pelo menos isso é o que a Henrietta me diz. Ela é a filha de Helbert. Nós estávamos envolvidos, secretamente, mas agora parece que ela está tentando casar o Dirk Rillin. Eu tentava ver a Hen, mas o papá tinha outras ideias. Você tem boas na sua cabeça? Os fichos não se enganam com os patriarcas saudáveis, eles têm a veja para lutar. E hoje em dia, a veja vem de uma variedade de estilos, caso você não tenha notícias. Eu vou pegar minhas peças. Você me deu uma nova perspectiva sobre homens da Lei de Borra dos Gates. Desejo boa sorte. Sua aprovação muito me comove, Brassal. Aceite essa posição de cura e boa sorte. Ah, foi legal, cara. Onde é que nós estamos? O Laud cantante. O Luta cantando. O Luta cantando. O Luta cantando. O Luta cantando. Você encontrou esses livros e scrolls, amigo? Isso vai estar para você muito tempo que o dinheiro gasto seja esquecido. Se um livro é dogeado, você sabe que é bom. É uma casa de magia interessante. O Halaú de Cantante é outra casa, é essa aqui. A gente deu uma afastada boa de onde a gente estava, hein? Não, 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 não! Trancado! Bar do Halaú de Cantante está fechado, brother. Vamos lá, né? Claramente o jogo está pedindo para a gente ir pelo teto. Óbvio que é para ir pelo teto. Não, não é o que quer dizer? Não, não é. Eu amo vocês. Tenho até a altura do teto. Está meio que espetando que é para a gente ir por cima. Não, não é! Não foi isso? Não, não é! O que é isso? Ah! Eu estava tentando se concentrar. Vamos lá, vamos lá. Ah não. Caralho. Proma, velho. Eu tenho que sobreviver isso. É. Estava tudo bem. Até que não, né? Vamos abrir, né? Quem tá vendo? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Vazio. Cara, eu já vim... Eu já parei aqui uma vez. Por baixo. Nós encontramos a remessa a Flynn. Mas, além de Orgs, não encontramos nenhuma fera digna de nota. Devemos continuar procurando por dentro. Então, eu já parei acidentalmente aqui uma vez. E aí, realmente, encontrei o Orgs e matei o Orgs. Olha lá, já tem gente morta aqui, cara. Eu vim por uma passagem secreta. E agora, velho? Lembro mais, cara. O que está dentro? O que está dentro? Olha, só tinha... Orgs aqui. Já foram de arrasta. E aí, vai ter um alçapão. Em algum lugar aqui tem um alçapão. Forão, tá vendo? Cobrem aqui. Falecido. Inclusive, a gente pode... Aqui não tem nada. Vamos pegar os carros assustados por dentro. Vamos lá. Algumas pessoas são capazes de explorar. E depois de explorar. E aí, o que eu fiz? Eu cheguei aqui e falei... Não vou explorar. Lembrei agora. Lembrei agora. Foi naquele rolê de estar explorando o... Ah, vocês querem saber por onde foi que eu cheguei aqui? Vou mostrar agora. Outros da cidade. Meu irmão, agora minha cabeça teleportou para o lugar. Pode levantar, bebê. Que aqui é quem domina a gente. Eu acho, né? Olhando ali. Aqui deu respawn. Respawn. Caraca, velho. Eu andei tanto por essas... Esses lugares. Abrei o mapa. Quebrei a câmera. Quebrei a câmera. Vem da... Vem aqui, ó. Ruínas da... Infra... Infra cidade. Inclusive, a gente pode... A gente dá a porta para lá. E a entrada, se eu não me engano, é aqui, ó. Assas. Bem... Ouvi o antigo. Abre o mapa. Ih. Talvez não. Peraí. Quem foi que trancou essa porta? Abre o mapa. Vamos abrir a porta. Por que essa galera tá assim? Podridão é magia. Você não pode... Você não pode... Aparentemente. Alguma coisa muito errada que a gente não fez. E não é por aqui. Eu conf... E aí? É. Tô com medo de atravessar alguma quest que a gente... Por algum motivo não... Não ativou. Mas vamos abrir. Cumprioso agora. Peraí, 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 peraí. Tem uma lápide aqui, amigo. Não, não importa. Aqueles que respiram abraçam a morte. Uma instrução... Daqueles cadáveres que levaram ao pé da letra. Não, não, não! Ataque não! Quem é atacar uma... Com prazer. Ainda bem que acaba. Não é tão ruim que poderia ter. Nunca queria o caminho fácil. Ou não. Tem um monte de baú fechado, né? Aí, ó. Caixotes vazios. Baú opulento. Vazio. Terga ancestral. Vazio. Isso aqui foi a gente que fez esse estrago, pô. Ah, tá. Vale boa. Talvez a gente tenha vindo por outra porta, sei lá. Cara, é muito tempo, velho. Jogando um milhão de jogos. Jogando um milhão de jogos ao mesmo tempo. Tem uma hora que a cabeça não segue mais fazer a conta, não. Chegando a quase 200 episódios de Borros de Gate 3. Ah? Ué, dei a volta. Tá bom. É, eu já tinha feito isso. Ahn... Tá bom. Eu errei. Então, vamo lá. Carregar o save, né? Fácil. Fácil. Falar de novo aquele... Fui entrar pela outra porta. Menos danoso. Literalmente falando... Por aqui? Fácil. Por aqui? aqui mesmo e eu ainda tô fado com a parada velho a luga de uma das cranes e deixe a polícia fazer o levantamento eu estou cismado com essa área de e cara eu acho que tem alguma coisa aqui que tem a ver com o cara que está desaparecido bem, olá simbolo olá para frente flim cargo todos os importes e exportes de acordo com o ato de trade como decreto pelo consul um dia eu vou pegar uma brinca beleza, agora sim eu não lembro como foi que eu vim parar aqui inferno cara que inferno é agora hein agora sim começar o trabalho eu vou olhar as caixas porque eu já tô ficando sem comida tem os afogados arremessa flim tem um porão oculto mas ele não guardava nenhuma fera mestre temos que continuar explorando o armazém calma morena a gente acabou de chegar ninguém olhou o lugar direito já tá dizendo que não tem nada a local não me toque um rápido rummagem não tem nada não tem nada não tem nada um dos programas e esquemas uma instalação de pesquisa pressurizada subaquática a ser construída no porto cintento sobre a estrutura submersa do trono de ferro de sarevoque caraca caraca são itens muito específicos que apareceu simplesmente do nada só sala de bombas não vou mexer nisso por enquanto bote de bronze vamos ver você vê que parte da dungeon parte da dungeon eu já explorei certo e aqui já tá indicando onde a gente tem beleza então estamos no caminho certo certamente certamente o meu personagem tem mais de 30 anos o barulho que ele tá fazendo pra subir uma escada amigo típico de pessoas que é acima de 30 Antíope recebi seu bilhete exigindo que eu dobrasse o seu pagamento pelos seus serviços como meu domador de tarradins tarradins criatura do mar a gente enfrentou eles uma vez aqui e inclusive eu vou dar uma pesquisada sobre esses porque parece que eles aparecem em outros jogos que não tem nada a ver tipo o Final Fantasy tem é que eles tem outro nome vou dar uma pesquisada deve ser de algum tipo de mitologia e tal apesar apesar de apreciar honestidade nos relatos diretos algumas de suas anedotas podem ser vistas a respeito vou te dar uma chance para repensar a sua posição com certeza que se você se esforçar vai acabar pensando no meu lórdico e aí matou o cara deixa o cara apodrecer na cadeia pera 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 as coisas acontecendo aqui inspecione o tribunal do assassinato ah foi de por onde a gente veio investigue os assassinatos pronto falei que a gente tinha chegado aqui por algum lugar foi por aqui ó por esse buraco agora estou curioso para saber porque que vai nos levar né vou só dar uma inspecionada nas celas nas celas nada só desventar esse mistério cara porque não é possível ah no cano tem um cara que fica dormindo aqui que até hoje eu não consegui acordar ele maneiro maneiro andar de cima essa danja é meio que não né acho que tem acho que a maioria delas vazia e eu fico pensando se foi eu que peguei o conteúdo dessas caixas ou se a laria me zoando o 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 eletro na verdade deixa eu ver só o o cadê o boneco subiu cadê meu boneco aqui não tem ninguém aparentemente tem perdi o derravengar já peraí o derravengar é esse aqui do meio corre vai que graça é essa maluco ele andou mas eu acho que ele tava aqui nesse não aqui aqui pariu velho por que eu me perdi mano vou vir pra cá vou vir pra cá swift as minhas pedras podem me levar vamos acabar com isso eu tenho que continuar desgraça eu fui pulando errado haha eu fui pulando errado cara pra trás eu vou passando com o 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 já virou o turno galera eu o 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 passo coesante usei uma magia um slot de magia tudo bem e aí pam 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 não precisava ter feito isso inclusive eu poderia ter gastado no outro para poder reduzir o hp meninei fui garoto e chama pra porrada boa golpe radiante nossa mas tomou um monte de dano let's go tá aí atrás maluco a loucura o 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 é que vai pegar os meus amigos não vai matar ninguém se eu mirar direitinho o bastário vai tomar uma pancadinha mas a desgraça matou um só bicho com o Will 200 anos de curso cara 2 não consegue né tenha calma tenha calma que ainda tem o turno zero eu acho sei lá ahn papai do céu mandou dizer que eu vou precisar dar um Brauma só pela dar a condição então você pode sentir a calma da morte tem que ter calma cara se o Will cair eu to f... velho não vai dar tempo do do Paladino voltar também não então vai ficar o Will e o meu personagem então há sangue o 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